bom dia rapaziada seja todos bem vindos a mais um vídeo do canal fiap de depressão rapaziada estou de volta aqui no cafézinho fruteira aqui para quem não viu no primeiro vídeo fazer esse é o terceiro episódio né rapaziada o primeiro segunda hoje a gente veio em busca do terceiro episódio aqui tá no cafézinho caso galera tanto gosta muito cafézinho aqui é elas estão vindo beleza a última vez que eu vim rapaziada consegui efetuar o disparo em quatro só achei três né estou vindo hoje aqui é só vocês que nos acompanha aí deixa o seu like ative o sininho de notificação quem ainda não ativou quem ainda não é inscrito que vai assistir no vídeo se inscreva rapaziada para dar aquela força top do nosso canal beleza a gente poder quem sabe monetizar se deus quiser aí foi da vontade de deus aí a gente não tá tão longe já bateu a minha meta de dos inscritos faltam só as horas rapaziada isso nos ajuda muito nos incentiva muito a fazer vídeo para o canal beleza e conteúdo que você assistir aí aqui tá me extrai aqui a sacola aqui com algumas coisas chumbo que tá meu tijolo para me sentar ficar confortável hoje e aqui rapaziada eu já tô com essa garrafinha de café aqui né não podia faltar hoje né aqui tá a carabina BIMA 1336 só tô mostrando para você aqui para começar a parar o vídeo né da continuidade mais tarde a gente vai mandar o saldo para a galera para a galera beleza que para não alongar muito vídeo né tem muita gente que não gosta mas antes de tudo tem que mostrar a BIMA luneta FFP Discovery 4 para 1644 potência do o martelo tá no máximo ela tá topado em 3.000 PSI e o supressorzão aí de uma neve vinagre aí ó supressorzão top aí ó então rapaziada é peço que nos acompanhe aí beleza não por esse vídeo já tem não cantando aí tem júri tia aracom agora a pouco tava cantando e as galerias acabou de passar a doer aqui rapaziada passaram por trás não posso me atrasar muito beleza até também para não tomar muito tempo de vocês assistindo coisa que muitos não acha legal né que é ouvir conversa então sem mais delongas sem muita conversa bora para o vídeo moçada chama e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Moçada é top. Top, top, top. Aqui a capoeira. Aqui, ó. Olha como é baixinha. Não tem como sentar andando, né? Eu fiz aqui a varidinha. Fico numa guarda aqui, mas... Sozinho, né, rapaziada. Fico me enganando, né? Bicho fica me enganando. Depois sentou um gavião aí e eu tava vendo a hora fazer o abate dele pra... Para que ele pudesse não atrapalhar as galerias sentarem. Ele foi e voou, né? Não precisou. Deixei o bichinho embora. Então é isso aí, moçada. O resultado de hoje foi isso aí. Aqui tá a bima Cafézinho ali Minha sacolinha de trás, tijolinho que eu tava sentado E mandar um salve especial Todo o grupão Família Caçador Solitário 22 Grupo só atirador de elite Salve pra vocês, salve pro grupo Carabineiro, meu amigo Chacal Um salve pra você garoto, meu amigo Júnior Tijolo, salve garoto Meu cunhado Laércio, um salve pra você Felipe Snipe Carcaral, um salve Salve todo o grupão aí Paulo Oliveira, Denilson lá de Bragança Meu amigo Mardone Meu amigo Zé Caria Meu amigo Juvano lá de Bom Jesus da Selva Meu amigo Edivalda Bima 1336, um salve pra você Garoto, um grande abraço Então a caçada de hoje foi essa Pra não prolongar muito E não esqueci o salve do meu amigo Timbó Lá do Mercadinho, Bonito Pará Meu amigo Beca do Mercadinho Também Meu amigo Tiago da Assistência Celular Bonito Pará Um cara que tem um ótimo trabalho Então Sem muita enrolação Vamos finalizar o vídeo Você que não é inscrito Se inscreva no canal, rapaziada Pra nos dar uma força, beleza? Vamos monetizar Nós juntos fazemos uma força Isso aí não depende de mim Depende de vocês, rapaziada Depende de vocês me ajudar aí Com certeza Deus vai abençoar A gente vai conseguir, meu cedo Beleza? Então, fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A vida de cada um de nós Da nossa família Nos dê um bom dia Um bom dia de trabalho Muita saúde, beleza? Deus acima de tudo E valeu, moçada! E valeu, moçada! E valeu, moçada! E valeu, moçada!